Olha, aqueles criminosos cruéis que mataram a vítima porque a gasolina do carro acabou, o cara não tem gasolina pra andar, não tem gasolina nem pra circular durante o dia, vai trabalhar de transporte coletivo pra no fim de semana poder andar de carro. O cara foi sequestrado, a gasolina acabou no meio do caminho, por isso os bandidos mataram o cara. Que maldade, né? Vamos ver a Sandra Redivo com a nova reportagem e o enterro da pessoa que foi morta porque não tinha gasolina no carro. Você não pode ser pobre que o bandido mata você. Sandra Redivo, põe na tela o meu amigo Claudinho. As palmas foram uma forma de homenagear o rapaz que era filho, pai e amigo, morto covardemente durante um sequestro. Uma pessoa muito gente boa, que deixa toda a família triste, amigo mais abalado ainda, porque é assim, a vida complicada demais. Elton Assis, de 25 anos, foi sequestrado durante a madrugada, quando dava carona para uma amiga em Ferraz de Vasconcelos, região metropolitana de São Paulo. Três homens armados em duas motos renderam o casal no caminho e começaram a rodar, enquanto tentavam fazer transferências via PIX. Datena, mas o carro da vítima estava falhando por falta de combustível. Os criminosos então ficaram nervosos, acharam que era algum sistema de segurança, pediram para a vítima desbloquear. Só que o rapaz falou que não, era falta de gasolina mesmo. Os bandidos não acreditaram e deram um tiro na cabeça do rapaz, jogaram a mulher para fora do veículo e rodaram mais uns 500 metros, com o corpo ainda ali, dentro do carro. A família custa acreditar. A gente só quer que a polícia investiga esse caso, vai atrás dessas pessoas, porque a gente tem que saber o que realmente aconteceu, porque o meu irmão não era uma pessoa ruim, era um menino trabalhador, todo mundo amava ele. É uma dor muito grande que está deixando com a gente. O corpo de Elton foi encontrado no banco de trás do próprio carro, no Jardim Odete, em Itacoaquecetuba, a cerca de 10 quilômetros de onde foi sequestrado. Enquanto a polícia procura pelos criminosos, a família chora pelo crime brutal e covarde contra um rapaz morto, quatro dias antes do aniversário. Eu quero justiça, a justiça tem que ser feita, porque o meu filho é trabalhador, meu filho está deixando o filho dele, e ali a gente não sabe o que aconteceu. Não quero ninguém morto, já está meu filho ali morto, mas eu não quero um morto atrás da justiça de Deus.